Amores! Olá meus amados! A paz de Cristo a todos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Grace do canal Fala Aí! Vamos falar em nome do Senhor Jesus que hoje vocês venham ter um dia abençoadíssimo e que a paz de Cristo reine dentro do lar de vocês. Amém? O versículo que eu vou deixar hoje para vocês se encontra lá no livro de Gênesis. Isso mesmo! Lá é o primeiro livro. É bastante conhecido no nosso meio evangélico. Então se encontra lá. Se você ainda não está familiarizado, vem conosco aprender um pouquinho. Amém? Então vamos lá para o versículo que diz Gênesis 12, capítulo, versículo 1. Acho que não dá para focar, né? Mas tá bom. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que eu lhe mostrarei. Amém? Mais uma vez, tem três coisas aqui que Deus pede a Abraão. Se liga só. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor manda ele sair três vezes e a quarta Deus manda aí. Vai! Amados, eu escrevi algo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse versículo é bastante conhecido do nosso meio. O título dele diz assim, Deus faz promessas a Abraão. Todos nós temos promessas de Deus nas nossas vidas. Mas às vezes a gente começa a se questionar que o tempo vai passando, a idade vai chegando e a promessa do Senhor não se cumpre. A gente não consegue ver e enxergar as promessas do Senhor sendo cumpridas nas nossas vidas. E aí é onde que a gente se frustra, a gente acha que Deus é mentiroso, a gente acha que as promessas são enganosas, a gente acha um montão de coisa. A gente só não acha que o erro está em nós. Porque se a gente for parar para analisar o contexto do versículo, aparentemente parece ser uma coisa muito simples. Mas não é simples. Deus está pedindo para Abraão sair da sua zona de conforto, do lugar onde ele está acostumado, do lugar onde ele cresceu, ele nasceu. Porque Deus pede para ele primeiro sair. Sai da tua terra, do seu lugar, do seu bairro, da sua vizinhança, onde você conhece todo mundo. Sai do meio da sua parentela, sai do meio da sua família, dos seus primos, dos seus tios, sai. Sai da casa de teu pai, se afasta do papai e da mamãe e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Qual era a terra? Deus não disse. Deus não deu um GPS, nem falou assim, bota aí no Google Mapa que eu vou lhe mostrar. Não, Deus falou. Vai. Se a gente for parar bem para analisar o contexto, que aparentemente parece ser simples, mas não é simples, porque todos nós aqui sabemos que quando a gente está em um ótimo emprego, sabe aquele emprego que a gente fala assim, nossa mãe, eu ganhei o trabalho do ano. E se alguém fala assim, tu tem que sair desse para ir para outro, você fica meio que balançada, porque aquela ali é a sua zona de conforto. Quando alguém, quando os seus pais, quando você cresce, os seus pais falam assim, ó, você tem que morar sozinho, a princípio é uma ótima ideia, uau, vou morar sozinho. Mas quando você chega na realidade, tu fala assim, nossa, a casa de papai e mamãe era tão gostosa, papai e mamãe era tão bom. Mesmo quando eles brigavam, mesmo quando eles falavam, você não vai sair. Era seu lugar de conforto, era sua zona de conforto. Quando você tem que se mudar de um bairro para outro, você fica meio assim, caraca, tu não conhece ninguém. Você vai começar do zero, fazer uma nova amizade, ir em uma nova escola, sabe, tudo do zero. Todas aquelas suas amizades estão tudo na outra terra. E você vai ter que deixar tudo aquilo. É isso que Deus disse para Abraão, deixa tudo isso aí, porque o que eu tenho para você está aqui, na obediência, você me obedece e eu cumpro. O que isso quer dizer? As promessas do Senhor Jesus são cumpridas nas nossas vidas quando a gente se coloca no centro da obediência de Deus. Quando a gente passa a obedecer a Deus, quando a gente passa a se colocar no centro da vontade de Deus, Deus, Ele cumpre as promessas dEle nas nossas vidas. Porque promessa nós temos, mas tem que saber se nós temos capacidade de obedecer a voz de Deus. Porque às vezes a gente só quer que Deus cumpra. Deus, você me fez promessa. Deus, a promessa ainda não se cumpriu. A gente acha que é culpa de Deus. A culpa é nossa, que nós não estamos sendo obedientes. Nós não estamos sendo obedientes à voz de Deus. Você é obediente? Você se coloca no centro da obediência? Quando Deus pede uma coisa pra você, você faz na hora ou você acha que é? Ai não, isso aqui foi coisa da minha cabeça. Deus jamais ia me pedir pra eu poder se afastar dos meus pais? Hum? Deus jamais ia me pedir pra eu poder ir pra outra cidade? Tá maluco? Não, Deus não ia mandar eu me afastar da minha parentela, não. Ia sim. Deus ia e Deus vai. Olha só, eu escrevi outras coisas aqui pra compartilhar com vocês. A primeira pergunta é o seguinte. Para onde Deus tem mandado você ir? Para ir. Busca lá no seu íntimo. Pra onde Deus tem mandado você ir que até agora você não foi? Você tá fingindo aí que não é contigo. Mas você sabe que é contigo. Pra onde Deus mandou você ir que ainda você não foi? A segunda pergunta. Quais são as pessoas que Deus mandou você se separar, se afastar e você ainda tá fingindo de ouvido de mercador, fingindo que Deus não falou contigo? Pera aí, estrela. Hoje não. Hein? Quais são as pessoas que Deus falou assim, minha filha, eu não te quero perto. Minha filha, se afasta. E você ainda não parou pra ouvir, você ainda não obedeceu. A terceira pergunta. Qual é o lugar, qual é a casa que o Senhor falou? Eu não te quero lá. Eu te separei porque eu tenho uma grande promessa na sua vida. Eu não te quero neste lugar. Sai desta casa. Sai do meio desse povo. Sai do meio dessas pessoas. Eu te separei desde o ventre da sua mãe. E você ainda não parou pra ouvir. Você até entendeu, já que é a voz do Senhor, mas você não quer ouvir. Pelo amor de Deus, vamos hoje colocar a mão na consciência. Vamos parar e analisar e ouvir a voz de Deus. Deus falou pra você, sai, se afasta, que eu não te quero aí. O que eu tenho com você é maior. Aí você para, ai, mas fulano também tem o mesmo chamado que o meu e Deus deixou ela lá. Porque o chamado dela é diferente. O propósito que Deus tem com ela é outra coisa. Com você, a parada é outra, né, filha? Para e ouça a voz do Senhor. Se afasta desse povo. Se afasta dessa casa. Se afasta desse lugar. E ouça só a voz do Senhor Jesus. Jesus está lhe dizendo. Sai que eu tenho grandes promessas contigo. Vai porque eu sou contigo. Eu vou te fazer pai de uma grande nação. Eu vou abençoar todos que te abençoarem. E vou te amaldiçoar. E vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. Mas, pelo amor de Deus, pegue e leia lá o versículo 12 todo. Você vai entender o contexto. Você vai entender o grande chamado que Deus tinha na vida de Abraão. Mais um pouquinho, descendo mais um pouco. A outra pergunta. Qual a promessa que o Senhor te fez? E por que ainda ela não se cumpriu? Por que será? Por que será? Provavelmente você já sabe por que. E se você não sabe, o agora você está sabendo. É pela sua falta de obediência. Pela sua falta de temor. Pela sua falta de amor. Pela sua falta de você ser sensível à voz do Senhor. Que o Senhor está lhe dizendo nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Eu não sei qual é a hora que você vai parar para me assistir. Eu não sei qual é a hora que você vai parar para assistir esse vídeo. De dar ouvido à voz do Senhor Jesus. Mas ele está lhe falando. Ele está falando contigo. Se afasta, minha filha, porque eu te amo. Eu tenho promessas na tua vida. Se afasta. Eu quero coisas grandes contigo. Mas o que eu quero contigo, você vai ter que, infelizmente, se afastar da sua zona de conforto. Você vai ter que se afastar das pessoas que você ama. Você vai ter que se afastar do lugar onde você nasceu. E você vai ter que só simplesmente dar ouvido à minha voz. E ir para onde eu estou te mostrando. Senhor, mas para onde que eu vou? Não interessa. Deus mandou você aí. Você vá. Confia no Senhor Jesus. Agarra na mão dele, porque ele nunca vai falhar contigo. Descendo mais um pouco. E o que você tem ouvido quando Deus fala? Você tem obedecido? Ou você tem fingido que não é contigo? Deus, quando fala, você para e ouve atentamente? Ou você finge que não é contigo? Ou você finge que, ah, é coisa da sua mente? Porque às vezes a gente faz isso, né, não? É coisa da minha mente, Deus. Ai, Deus não falou isso. Deus falou contigo. Eita, glória. Acorda. Desperta, tu que dorme, mulher. Desperta, tu que dorme, homem. Atenta, teus ouvidos, a voz do Senhor Jesus. Deus lhe chama. Deus lhe quer. Porque senão Deus não teria perdido tempo. E Deus não perde tempo. Mas às vezes a gente pensa isso. Ah, Deus está perdendo tempo com aquela pessoa. Não, Deus está dando oportunidade de ela raciocinar. Que Ele tem um grande propósito na vida dela. E Deus tem algo com ela. Então, é contigo que Deus está falando. Eu já lhe falei. Se afasta e sai. E vem comigo. Fecha com Deus. Fecha com Deus. Fecha com o Senhor Jesus. Que você não tem nada a perder. Descendo mais um pouco. Deus não muda. Ele é o mesmo. E Ele nunca mudará. Você sendo obediente ou você não sendo obediente. Deus, Ele nunca mudará. Deus, Ele é o mesmo. Cabe você querer agora escolher qual lado ficar. Só cabe você. Porque Deus, Ele é o mesmo. Ele está lá no mesmo lugar. A promessa já foi feita. Cabe você dar o primeiro passo em direção a ela. Aí fica o seu critério. Aí fica o seu querer. Fica você e Deus. Amém? Descendo mais um pouco. Deus, Ele quer te fazer o protagonista da sua própria história. Porque pra muitos. Talvez, agora que abrindo aqui uma exceção. Entre aspas, conchetes aqui. Você é daquelas pessoas que até ouviu a voz de Deus. Você é a exceção. No meio da multidão. Você é a exceção. Você ouviu a voz de Deus. Você saiu da casa. Você se afastou da sua parentela. Você saiu da casa dos seus pais. E você foi pro chamado que Deus tinha pra você. Você foi. E no meio dessa caminhada está difícil. No meio dessa caminhada não é fácil. Todos estão olhando pra você e estão dizendo. Não vai conseguir. É maluca. É doida. Deus jamais teria falado isso com ela. Deus jamais ia falar. Se afaste de todo mundo. Ela tá pirada. Tá bilolada. Esse negócio de crente subiu a cabeça dela. Você é dessas exceções. Você tá no meio do centro da vontade de Deus. E você tá ali fiel. Tu tá. Deus. Estou me chamando de doida. Mas eu sei a promessa que o Senhor me fez. Eu sei que o Senhor falou. Se afasta. Eu me afastei. E aí. Muitos estão olhando agora pra você. E estão rindo. Estão achando que você não vai dar em nada. Estão achando que a promessa ainda tá demorando. Você até no meio do caminho se questionou. Senhor. Será que foi o Senhor mesmo que falou comigo? Será que essa promessa realmente vai ser cumprida na minha vida? Porque já tem tempo. Eu ouvi a tua voz. Eu fui obediente. Eu estou no centro da tua vontade. Eu reneguei o meu eu. Eu saí da minha zona de conforto. Sabe? Pra te servir. Pra te adorar. E pra bem dizer o teu santo nome. E eles estão dizendo que eu sou doida. Estão dizendo que eu sou maluca. Por ter ouvido a tua voz. Mas eu lhe digo nesta noite. Nesta manhã. Nesse dia. Sei lá qual é o dia. Qual a hora que tu tá me vendo. Eu tenho uma palavra do Senhor pra sua vida. Deus ele vai fazer de você um grande protagonista na sua própria história. Deus não te chamou pra ser fracassado. Deus não te afastou da sua parentela pra não dar em nada. Deus não mandou você se afastar da casa dos seus pais pra você morrer sozinha. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus tem pra sua vida. Deus ele tem algo grande, lindo, maravilhoso. E Deus ele vai fazer de você o grande protagonista. E a face do Senhor Jesus vai brilhar na sua face. A face do Senhor Jesus vai esplandecer no teu rosto. E aqueles que olharam pra você e disseram que você tava maluca. Vão ter que ver a face do Senhor Jesus através de ti. Vão ver a glória do Senhor Jesus na sua vida. E todos vão se render à presença dele. Porque você foi obediente. Porque você foi fiel. Porque você foi até o fim. Deus ele vai dirigir esse seu filme. Deus ele já pegou a caneta e o papel. Deus ele já escreveu. Deus ele está escrevendo. Deus ele tem um grande roteiro pra você. E você vai ser o ator principal. Você vai brilhar. Porque você foi obediente. Amém? Vocês conseguem entender? Quando a gente é obediente, a voz do Senhor Jesus, tudo flui. Não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que vai ser mil maravilhas. Não quer dizer que você não vai ter choro. Que você não vai ter lágrimas. Que você não vai ter inimigos. Aceitar Jesus. Se converter. Ser batizado. Falar em línguas. Não dá carteirinha de santificação. Não dá carteirinha direto pra ir pro céu. Tá? Ah, eu faço isso tudo. Já tem uma carteirinha carimbada que eu sou VIP lá no céu. Não. Não lhe dá. Mas tudo isso a gente comprova. E quando nós somos obediente, a gente só ganha com o Senhor Jesus. Por mais que a gente perca dois ou três, o Senhor nos faz ganhar quatro e cinco. Porque a nossa perca é muito menor do que os nossos ganhos. Os nossos ganhos são os maiores. São maiores do que as nossas perdas. Então, amados. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Foca ela no teu coração. Sabe o que o salmista, sabe o que o Davi disse lá no Salmos? Disse, é... Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Fixa ela aí dentro do teu peito. Pra você não esquecer do amor e da grandeza do Senhor Jesus na sua vida. Pra você jamais esquecer que o Senhor, Ele é misericordioso. Fique sabendo que o Senhor, Ele te ama e Ele te fez promessas. Cabe a você ser obediente. E o Senhor, Ele vai cumprir tudo na sua vida. Tudo aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Amém? A paz de Cristo. Então, amados. Se você ficou até aqui. E se você curtiu. E se você gostou. Deixa aí o seu like. Deixa aí os seus comentários. O seu emoji. O seu coraçãozinho. Né? E se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho de notificações. Pra todo dia, quando eu postar um vídeo, o YouTube te notificar. Amém? Vamos fazer esse cantinho crescer. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos levar a palavra do Senhor Jesus a outros. Peraí, Lua. Vamos levar a palavra do Senhor Jesus a outros. Né? Vamos engrandecer cada dia mais o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra chegue a muitos corações aflitos. Amém? Peraí. Ai. Essa aqui é a Lua, gente. Ela quer aparecer. Só porque a filha dela apareceu no outro vídeo. O nome da filha dela é Estrela. Essa aqui tem três anos. Vai pra lá, vida. Amém? Então, um grande beijo da Glace. A paz de Deus com todos. Fui. Fui. Fui.